Glorifica Ele porque Ele é bom É verdade A paz do Senhor Jesus Uma alegria muito grande de estar na casa do Senhor De estar caminhando, né? Que outro dia, né? Eu estava ali nos bailes funk Tocando para a garotada E hoje estou aqui na casa do Senhor E muito feliz Novo, recente A caminhada aí Mas a todo momento Pedindo a direção ao Senhor Para que eu possa continuar E fazer a obra dEle Sempre da forma que Ele quer Não da minha forma Aleluia Muita luta Adivinha, eu sei que é Mas nosso Deus é maior, né? Que alegria Vou louvar o hino Eu peço aos irmãos que vêm me ajudar Tá bem? Obrigado Senhor por estar aqui Peço ao Senhor que vim Seus anjos Onde está minha família Minha esposa Minha filha Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és Quem me guia Se a tempestade Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o sol se pôr e a noite chegar Se o sol se pôr e a noite chegar E traz a cor para respirar E te faz andar Sobre as águas Se o sol se pôr e a noite chegar A noite chegar Se o sol se pôr e a noite chegar E te faz andar E te faz andar E te faz andar E te faz andar Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me ensinar Usando a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me subrediga com o amor Me traz a porta pra respirar Me faz andar Se o mar me subrediga com o amor 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 Glória a Deus Cada um tem que ter uma intimidade com Deus Pra Deus levar as suas cargas Porque se você quiser levar a carga do outro Vai ficar pesado Vai ficar pesado Vai ficar pesado Vai ficar pesado Vai glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tem alguém que quer te ajudar Mas você não faz a tua parte E vai ficar pesado E vai ficar pesado Porque a carga não é dele É do Senhor Mas pra o Senhor levar a tua carga Tu tem que estar revestido Com a unção dele Com a palavra dele Faz a tua parte Que Deus garante levar as tuas cargas Aleluia Glória a Deus 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 E conforme a igreja ia louvando aqui, eu ali sentado, louvado seja Deus, Deus me mostrava assim um álbum, em forma um buraco, e nesse buraco, louvado seja Deus, havia uma grande luz, louvado seja Deus, como se tivesse alguém louvado acima desse buraco, olhando, vendo o que estava dentro, glória a Deus, aleluia. E ali eu falei, Senhor, muito obrigado, por o Senhor está me vendo nesse lugar, glória a Deus, aleluia, porque os olhos de Deus estão com a chama de fogo, glória a Deus, porque, amado, os nossos olhos da carne, se eu olhar aqui para cima, tu vai ver uma laje, louvado seja o nome do Senhor, mas onde Deus está, Deus não está vendo essa laje, Ele está vendo eu e você, glória a Deus para um e a glória do nome do Senhor. Então, nós vamos no coração, nós vamos nos colocar de pé, nós vamos levantar as nossas duas mãos, glória a Deus, aleluia, as nossas duas mãos cansadas, e vamos agradecer a Deus por esse dia, louvado seja Deus, abençoe a Deus por você estar aqui, glória a Deus louvando, e bem dizendo o nome do Senhor, fala para eles, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais esse aniversário, muito obrigado por eu estar aqui com essa irmã, com esse irmão, louvando e bem dizendo o teu nome, glorioso Deus, eterno e amado Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exaltado seja o teu santo e eterno nome, nesta hora, oh Deus, te agradecemos, oh Pai amado, por mais esse aniversário, oh Deus amado, te agradecemos, por estar no meio desse povo, meu Pai, oh Deus querido, Deus santo, para o povo, meu Pai, que está no mundo, nós, meu Pai amado, não significamos nada, mas a sua palavra diz, Senhor, que para ti, nós somos o teu santo, oh glória e canta, ramanaio, andarralaba sobre canto, oh Pai, oh Deus querido, olha quantas...